Pescadores de Alagoas se reuniram em Piaçabuçu para discutir mudanças no período de defesa do camarão. Atualmente são dois períodos, eles querem unificar tudo num só. O período de defesa do camarão marinho pode mudar a partir do próximo ano em Alagoas, Segipe e Bahia. A mudança foi tema de oficina realizada com pescadores no pontal do PEBA em Piaçabuçu. A reunião foi organizada pela Colônia de Pescadores de Piaçabuçu em parceria com as Universidades Federal de Alagoas e Federal de Segipe. Bom, isso aqui na verdade é uma reivindicação antiga do PEBA, não só do PEBA, de várias comunidades que trabalham com camarão, com arrasto de camarão aqui. E o Ministério da BNV, sensível, pediu que a gente auxiliasse. Então aqui eu estou fazendo um trabalho de facilitador, que na verdade é ouvir os pescadores, as suas demandas. A gente já chegou com algumas propostas dos pesquisadores, tanto da Universidade Federal de Alagoas como da Universidade Federal de Segipe e da Bahia. A gente discutiu e a gente trouxe essas alternativas e saber qual é a opinião deles. Então basicamente é isso, que a gente tem o objetivo de até o final do ano preparar uma nova norma que possa atender os anseios das comunidades pesqueiras. Atualmente a suspensão da pesca nos três estados é dividida em dois períodos, de 1º de dezembro a 15 de janeiro e de 1º de abril até 15 de maio. O defeso é importante para a proteção da espécie e a recuperação do estoque. É um produto, é uma espécie que gera muita renda para os pescadores. Várias pessoas envolvidas, várias famílias envolvidas na cadeia, não só o pescador, mas a marisqueira, o atravessador, o transportador. Então, os bares e restaurantes geram uma cadeia muito grande de empregos aqui na região, bastante forte. E a gente tem que realmente modernizar para ter o pilar de sustentabilidade. Ter o sustento dos pescadores, desenvolver o meio ambiente, escutando a ciência e as normas locais para a gente ter realmente a pesca sustentável do camarão aqui em Alagoas e nessa região próxima aqui no Nordeste. Durante a reunião, os pescadores defenderam a unificação do defeso em um só período, começando em 1º de dezembro ou 1º de janeiro e durando três meses e meio. Infelizmente, o setor hoje da pesca tem que mudar o defeso, né? Porque várias famílias aqui sobrevivem da pesca de camarão e estão sendo afetadas com a falta de camarão. E a única solução da gente preservar essa pesca junto com as tartarugas é essa mudança de defesa do camarão. E a sugestão minha como pescador, dono de barco, é quatro meses, incluindo janeiro, dezembro, fevereiro e março. Que a gente vai ajudar tanto a desova do camarão como também a desova das tartarugas. Em Piaçabu Sul, mais de mil pescadores artesanais sobrevivem da pesca do camarão. O presidente da colônia de pescadores ressaltou a importância da atividade para a região. A última reunião que teve com esse assunto foi em 2004 aqui. Então, depois de 20 anos, a Copaíba comunica ao pessoal do Ibama, eles aceitam essa demanda nossa e vêm para cá para modificar o seguro-defesa no estado, que vai atender também Alagoas, Bahia e Segipte. Então, a gente chama uma parceira muito grande para o pessoal hoje em dia.